Ana Clara, sobre a tua pública profissão de fé em casa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus diz, Amém! Ana Clara, sobre a tua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Elvão de Oliveira, sobre a tua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Elvão de Oliveira, sobre a tua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja diz, Amém! Louvado seja Deus! Galera, sobre a tua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Louvão de Oliveira, sobre a tua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Edivão de Oliveira, sobre a tua pública profissão de fé, irmã, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia! Agora, como pastor da igreja, como ministro do Evangelho, eu vos declaro batizados, e eu quero convidar os oficiais da igreja para cumprimentarem os amados irmãos aqui à frente, dando a eles a testa de comunhão a esta igreja, como diz a palavra do Senhor. Deus abençoe os amados irmãos.